Olá você do grupo de Itali Joy no Facebook e que está em busca das carenagens laterais para sua moto, confira essa grande promoção aqui do anunciante Guarani Auto Peças. Entre em contato a partir do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598, é o WhatsApp Guarani Auto Peças, que oferta par de carenagens usada para a moto de Itali Joy por apenas 125 reais. Então não marque bobeira, adquire já a sua. Vamos conferir aqui, como eu disse, produto usado, mas em bom estado de conservação. Essa daqui está em melhor estado, essa daqui já se degradou um pouco no sol, está vendo a diferença do adesivo, o adesivo aqui está melhor, aqui o adesivo já está com certas trincas, certas imperfeições. Mas fora isso, produto em bom estado, não apresenta quebras, não apresenta trincas, foi inspecionado pelo Guarani Auto Peças, tem o silo aqui da inspeção. Essa aqui também é produto usado, com brilho, como podem ver, também em perfeitas condições. Então você que procura peça só de Itali Joy, lugar certo no Guarani Auto Peças, entre em contato já através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. E se não for inscrito no canal do DJ Gumerun, se inscreva agora, deixe seu like, compartilhe os vídeos e assine as notificações para não perder nada a respeito sobre Itali Joy e Guarani Auto Peças. Obrigado. Obrigado.